Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, é isso mesmo que vocês viram aí no título Precisamos da ajuda de vocês Mas calma gente, não é nada grave Não é nada que aconteceu com a gente É simplesmente nós precisamos da opinião de vocês Da ajuda de vocês Em relação ao nosso canal, certo? Primeiro também eu quero pedir desculpa pra vocês Pelos dois dias que a gente ficou sem postar vídeo no canal Justamente nós precisamos ficar esses dois dias Pra fazer um novo planejamento do canal Pra gente se organizar E ver como que vai ser o futuro da família De jeito louco de ser, certo? E uma coisa gente, é uma notícia Não é uma notícia muito boa Mas a gente quer falar pra vocês Que a partir da semana que vem Nossos vídeos não vamos mais postar Todos os dias no nosso canal, tá? Vamos postar somente quatro vídeos por semana Gente, é isso mesmo Mas pra gente ter chegado a essa conclusão Eu preciso explicar pra vocês o motivo, gente Hoje faz exatamente quatro meses Que a gente posta vídeos todos os dias no canal Gente, quatro meses É muita coisa, é muito vídeo É muito conteúdo Mas a Regina da gente sentamos E tava vendo o nosso canal, gente A gente percebeu que nossos vídeos Só tem somente daily vlogs Tá certo que nosso canal é um canal da família Mas a gente tem vontade, meus amores De criar novos conteúdos De criar vídeos diferentes Vídeos mais legais, sabe? Vídeos que vocês possam se envolver mais com o canal Ultimamente a gente só tava postando daily vlogs Mas o que acontece, gente? Justamente por a gente postar vídeo todos os dias no canal Nós não estávamos tendo tempo pra planejar um vídeo Pra fazer um vídeo mais elaborado Pra fazer um vídeo com mais conteúdo pra vocês Justamente porque a gente não tinha tempo, meus amores Não tava tendo tempo Porque quando você posta vídeo todos os dias Você precisa planejar o que você vai fazer no seu dia Você precisa gravar e editar Então não dava tempo de eu fazer um vídeo diferente Nós temos muita vontade, gente, de fazer tags, brincadeiras, desafios, sabe? Vídeos que vocês possam se envolver mais com o canal Parólias Eu originalmente a gente tem uma vontade muito grande de fazer parólias no canal Mas o que acontece A gente não tava tendo tempo, meus amores Não dá tempo da gente planejar um vídeo Postando vídeos todos os dias Então a gente sentou Nós chegamos nessa conclusão Que vamos postar os vídeos, gente Nos seguintes dias da semana Terça, quinta, sexta e domingo Tá? Então por isso que a gente precisa da ajuda de vocês É esse o título do vídeo Precisamos da ajuda de vocês Pra vocês deixarem a sua opinião no comentário Deixarem o que vocês querem ver no canal Qual é o tipo de vídeo Qual é a sugestão que vocês estão dando Qual é a dica, tá, meus amores? Tudo isso que a gente tá fazendo É pra melhorar o canal É pra ter mais conteúdo Pra vocês poderem se envolver mais no canal Uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer no canal, gente Mas não dá tempo A gente não tem tempo de fazer É um diário de decoração Mas por quê? Porque a gente comprou a nossa casa A gente não conseguiu ainda fazer um vídeo de diário de decoração Justamente porque a gente não tem tempo A gente precisa de tempo pra ir numa loja E ver, sabe, gente A decoração Isso pra gente poder se inspirar Pra gente poder criar, sabe Um modelo que a gente quer na nossa casa Mas não dava tempo, gente Não tem como Não dava, entendeu? Então agora a gente quer, sim Ter esses dois dias Que a gente vai ter a mais na semana Pra gente ir numa loja Pra gente sentar Pra gente desenhar Tipo, ah, eu quero esse painel pra nossa sala Eu quero isso aqui no meu banheiro A gente quer começar decorando a sala Depois o banheiro Nosso quarto Então vamos lançar aqui pra vocês Diário de decoração Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse tipo de vídeo Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo Mas meus amores Eu quero deixar bem claro Que essa mudança no canal Não é porque a gente tá cansado Ou porque a gente não quer mais fazer daily vlog Não, gente Nós queremos melhorar o canal Justamente porque a gente adora fazer daily vlog A gente também adora assistir daily vlog Porque a gente assiste de outros canais E a gente sabe que vocês amam assistir Nossos daily vlogs, entendeu? Mas a gente tem essa necessidade De criar novos conteúdos Por isso que a gente vai acrescentar Uma coisa muito legal Que eu quero colocar no nosso canal também Meus amores É a minha rotina com a Laurinha Por quê, gente? Eu realmente, sim, meus amores Eu tenho uma rotina com ela Eu tenho o horário certinho dela tomar banho O horário certinho das alimentações dela Eu tenho, meus amores Um planejamento do que ela vai comer Em cada dia da semana No horário certinho que ela vai comer Meus amores É isso mesmo Só que eu não tenho tempo Pra compartilhar com vocês Essa minha agenda Compartilhar com vocês A minha rotina com a Laurinha Certo? Então eu quero acrescentar no canal Esses novos conteúdos, tá, gente? E uma coisa também, ó Eu tenho outro canal Pra quem não sabe Que se chama Annyo e Castro Naquele canal, gente Eu criei ele justamente com o intuito De postar o que eu não posso postar Aqui no canal da família Que é o quê? Dicas de beleza Minhas comprinhas de maquiagem Comprinhas pro cabelo Dica pros cabelos O que eu tô usando no cabelo Só que, gente, não tenho tempo De postar vídeo lá Entendeu? Porque como que eu vou editar dois vídeos Gravar dois vídeos Se eu tenho que postar vídeo aqui Todos os dias? Então não tava dando tempo Não tava dando certo Então é o que eu pensei Uma coisa que eu quero muito Eu quero fazer esse tipo de vídeo Mas eu vou pensar em fazer O vídeo que eu ia colocar lá Eu vou colocar aqui No canal da família Entendeu? Justamente porque Eu acho que as mesmas pessoas Que vão me assistir lá Vai me assistir aqui também Entendeu? Essa é a minha opinião de vocês O que vocês acham? Vocês querem ver Umas dicas de cabelo Tipo Ai, meus amores Ó, eu tô usando esse produto aqui Entendeu? Esse produto tá sendo muito bom E eu realmente, meus amores Tô fazendo tratamento no meu cabelo Pra ele ficar forte, saudável Então eu quero compartilhar com vocês Os produtos que eu uso Os produtos que eu compro Tanto de beleza Como maquiagem Dica de saúde O que que eu tô usando Como eu tenho o corpo e forma Minha alimentação O que que eu tô comendo Então, meus amores Eu preciso da opinião de vocês Da ajuda de vocês Deixem aí nos comentários O que que vocês querem ver Aqui no novo canal da família Tá bom? Estamos fazendo também Uma pequena obra em casa Vai ser vídeo que a gente vai Tá lançando pra vocês aqui Amanhã ou depois, tá bom? Estamos fazendo uma pequena obra Que a gente sempre quis fazer Então por isso também Esses dois dias que a gente ficou Assim, sem precisar postar vídeo no canal A gente conseguiu já ponhar em andamento A nossa obra Que vocês vão ver É por esse motivo que o Reginaldo Não tá aqui gravando comigo, tá gente? Ele tá lá em casa Justamente fazendo essa obra Porque é muita coisa pra fazer E eu já gravei tudo pra vocês Só falta editar Então é isso, meus amores Eu quero agradecer a vocês Pelo carinho lá no Instagram A gente ficou dois dias sem postar Então vocês estavam lá Comentando coisas lindas Perguntando cadê vocês Estamos com saudades, meus amores A gente também tava com saudade de vocês, tá? Mas eu vim pedir desculpa Por esses dois dias E quero agradecer pelo carinho Por vocês que estão sendo presentes Aqui comentando Tá bom, gente? É muito importante Que você comente aqui nos comentários O que que vocês querem ver No canal daqui pra frente Não esqueçam, meus amores Por favor É muito importante Eu vou tá tentando dar coração Com o máximo de comentários Que eu conseguir, tá bom, gente? Então se você gostou desse vídeo Eu espero que vocês entendam Tá ao nosso lado também Tudo isso que eu tô falando pra vocês É pra melhora do canal A gente tá pensando Em fazer um canal diferente Mais animado Eu espero que vocês entendam Lembrando também Que nós não vamos deixar De postar daily vlog Aqui no canal, tá gente? Vai ter daily vlog também Vai ter receita Vai ter brincadeira Vai ter dica Vai ter paródia Vai ter tudo de bom Nesse canal aqui agora, tá bom, gente? Vai ter diário de decoração Vai ter reforma Então, meus amores O que vai vir por aí É só coisa boa E esses vídeos Que a gente vai fazer Que vai ser Terça, quinta, sexta e domingo Vai começar a partir da semana que vem Tá bom, gente? Então é isso Chega de falar E se você gostou desse vídeo Deixa aí seu joinha Se inscreva no canal Tá bom, gente? Siga a gente lá no nosso Instagram O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Super beijo pra vocês E até amanhã! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri